Gostou desse modelo? Ah, não gostei desse não, mas tem outro. Tem muitos modelos pra você que vestem do 46 ao 60, onde? Na fábrica, na Faros, direto da fábrica pra você. Linha noite, linha dia, lingerie, você vai encontrar, moda praia, tudo na mídia. Masculina também. Também. Que beleza, viu? São quatro lojas hoje te esperando, tem uma pertinho de você. Qualquer ocasião importante, você encontra roupa aqui na Faros, porque é direto da fábrica pra você. Tá aí o pessoal confeccionando pra você diariamente. Quer um jantar? Tô precisando ir num jantar. Quer um jantar? Não, quer ir a um jantar. Quer um casamento. Um casamento. Dá uma olhada nesse vestido, o que você acha? De tule de seda, tá? É o vestido e a túnica por cima, a túnica amassada. Ele tá R$ 39,90 até o tamanho 60. R$ 39,90. Você sabe que tá barato. Olha esse conjunto aqui de linha, pra você que trabalha. De linha também, olha. Linha do colete, o mesmo preço, R$ 39,90. Olha as bermudinhas aqui. As bermudinhas estão tudo R$ 9,90, gente. Gente, você que vai pra praia, carnaval, agora R$ 9,90. Olha as regatas. Olha, R$ 9,90. Meu Deus do céu. De crepe de seda, de seda. Bons tecidos, você viu, por R$ 9,90. Aqui, olha o vestidinho. Olha que mima esse vestidinho. Tá lido, uma praia, tá R$ 19,90. R$ 19,90. Olha os camisões. De crepe de seda, de crepe, com ombreira, tudo tá R$ 19,90. Quer dizer, não tem desculpa. Olha esse conjuntinho, que charmoso, gente. É a bermudinha e o colete, gente, tá R$ 29,90. Tem várias cores, até os 60, olha, gente. R$ 29,90. É preço de fábrica. A gente não paga o tecido. Aqui, olha, você precisa de um casamento, né? Temos ali a noite, é o vestido de gripira. Esse, vários tipos a gente tem. Olha, uma festa, um jantar, você encontra também. É só correr homens também, tem vez aqui na Faro. E a gente facilita pagamento. Isso é importante. Olha, são quatro lojas. Aos domingos, durante o mês de fevereiro, não abrirão. Mas de segunda a sábado, às 18 horas, estão te esperando. Na Rua Doratório 1066, na Moca, que é a fábrica. Agora, você encontra onde? Em São Bernardo do Campo, você que é da ABC, tá assistindo? Vá lá em São Bernardo, que tem Faros. Em Santana, você que é da Zona Norte, encontra. E aqui no Cambuci também, né? E o telefone, pra pegar o endereço? É 6601, 6209. Faros, essa loja não dá pra perder.